Autoridade Município Lautem se constrói irrigação e irabere posto em Lomar, Município Lautem. Presidente Autoridade Municipal Lautem, Melio de Jesus, informa Autoridade Municipal loqueou no concurso do projeto de irrigação e irabere no garante processo de construção selau e ratinangue. Agora a irrigação é boa, porque pertencem ao irabere e o processo tem de irrigação. Mas o processo tem de ser feito, depois de ser feito, nós lançamos uma reunião encontrada com a aprovação do orçamento geral do Estado. O Conselho Ministro aprova o orçamento e o Parlamento, então nós vamos fazer isso. Antes do fim do ano, o projeto de irrigação e irabere o orçamento tem de ser feito. Também está com o orçamento e o orçamento para oferecer o Estado. Antes do final, em dezembro, o processo de irrigação tem de ser feito. O mecanismo procura, o aprovação não tem de ser remata para ele, vai ser o processo de construção. O uso do extensão está aí, mas se toma a irrigação, vai ser feito. Então, vamos fazer o suco de limão, vai ser feito. Então, a irrigação, o mar segundo, cai em lío, ou o mar primeiro, cai em lío ou triló, então se fornece bem, se fornece bem, se fornece bem. A irrigação de B se construiu e a irabere, se fornece B vanatar hectares atusidas sanulores em Lima. Justo em Loutem, Júlio César, vai RTTL.